Música Música Vocês estão gostando pessoal dessa série Sabores do Brasil? Então já aproveita E segue a gente lá no Instagram No arroba canal também quero Aproveita para deixar qual o prato principal Da sua região, do seu estado E para a gente provar, teria que visitar Pessoalmente Música Esse desafio aqui no Mercador Municipal de São Paulo Então bora, bora ser feliz Roda a vinheta pessoal Música Música Então vamos aos ingredientes da nossa Rabada com agrião Música